Olá, com muita arte e informação já está no ar Estação Cultura desta segunda-feira, 27 de novembro. No programa deste início de semana, vamos conversar sobre o espetáculo Ninguém Sai, que tem apresentação hoje e amanhã no auditório Rui Cirne Lima. Você também confere uma entrevista com o cineasta Zeca Brito sobre o 14º Festival de Cinema da Fronteira, que acontece em Santana do Livramento e em Bagé. E o Paulo Dionísio faz a música do Estação Cultura desta segunda e conversa com a gente sobre o show Todo Dia é um Milagre, que acontece na quarta-feira no Teatro de Arena. Ninguém Sai é a mais recente montagem de Os Impagáveis, a oficina de teatro do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. As apresentações acontecem hoje e amanhã e prometem muito mistério e risos. A gente conversa agora com a Daniela Cristina Silva da Silva e com a Rita Gerlach, atrizes deste espetáculo. Olá, sejam muito bem-vindas, um prazer recebê-las aqui. Olá, tudo bem, gente? Tudo, tudo bem. A Rita, que é uma das quase fundadoras, digamos assim, do grupo, conta um pouquinho como é que surgiram os Impagáveis, Rita. O nosso grupo já está desde 2004, iniciou como oficina de improvisação teatral no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Então, formado por servidores, a nossa primeira diretora foi a Carolina Wirst e ela que, inclusive, o nome Os Impagáveis surgiu disto, né? Porque os espetáculos eram para os servidores, familiares e amigos e os impagáveis. Não tinha cobrança de ingresso, ainda era entrada franca, assim, muito na vontade de fazer teatro e mostrar essa expressão que não era a formação original de cada um desses profissionais, mas que virou também um momento de hobby, né? De expressão de arte, né? Que é importante. Como é que foi para ti, Daniela? Conta um pouquinho e um pouco da proposta desse espetáculo de hoje. Bom, eu entrei para os Impagáveis em 2017. Eu já tinha conhecimento do grupo, tinha muita vontade de entrar antes, mas havia colisão de horários, né? E aí, em 2017, enfim, consegui. A proposta do espetáculo, como, aliás, de todos, eleva muito humor, muita descontração. Esse é um espetáculo que tem um mistério, assim, porque a peça se passa numa festa e acontece algo ali, né? Porque eu não posso dar spoiler, enfim, né? Mas a proposta é basicamente essa, levar humor, descontração, fazer as pessoas, assim, se desconectarem e interagirem com a gente no espetáculo. Rita, e você já tinha atuado antes, não é? E voltou, então, às artes cênicas com esse grupo, não é? Como é que foi esse retorno? Foi ótimo, porque, em função do trabalho no tribunal, eu não tinha mais como continuar atuando em grupos de teatro. Então, para mim, foi ótimo, assim, poder voltar, né? Fazer teatro, me dedicar à arte, porque é muito bom. Depois que a gente começa, é como se fosse uma picadinha ali, que não tem mais como deixar de atuar, né? E os servidores fazem tudo, não é? Na peça, desde a sonoplastia até a iluminação, como vocês se dividem, assim? Sim, nós fizemos tudo, né? A gente, muitas vezes, a gente precisa de um apoio externo, iluminação, alguma coisa assim. Mas nós fizemos de tudo ali, tudo conosco. E como é que vocês buscam fundamento, né? É tudo muito na experimentação ou vocês buscam apoio técnico de profissionais da área? A Rita, que já é, né? Fez parte da graduação nessa área, mas a formação de vocês costuma ser distinta, né? Da área das artes cênicas, salvo algumas situações mais específicas, né? Como é que vocês trabalham a construção, participam de oficinas, de preparação? Ou é realmente uma coisa mais fluida, assim, mais espontânea? Não, o tribunal já nos proporcionou alguns cursos. O ano passado, nós fizemos um curso com a Débora Finocchiaro. Esse ano, nós também fizemos curso, né, Rita? Com o resto, Brantão. Sim, a gente, o tribunal nos proporciona esse alicerce. A gente até tem muito orgulho de fazer parte de uma instituição, do judiciário, que nos proporciona isso. Eu acho que é muito interessante a gente utilizar a arte como um instrumento, uma ferramenta para poder transmitir coisas para os outros, assim, uma cultura. Poder fazer uma ferramenta de informação. E o tribunal consegue fazer isso, sim. E, enfim, né, a gente também busca muita pesquisa, muitas coisas. A gente também teve o apoio de um colega, o Alexandre, né? O Alexandre, que ele é ator profissional também. Ele esteve conosco até o ano passado e ele nos deu muito apoio nesse sentido. São 12 integrantes atualmente, né, do grupo. E como é que é a dinâmica de trabalho? Vocês fazem o percurso ao longo do ano para, ao final, apresentar um espetáculo? Tem outras apresentações ao longo do período? Como é que vocês trabalham a parte, né, de construção mesmo do espetáculo e de encenação? Se vocês têm outros momentos. Normalmente nós temos encontro semanal e a gente faz esquetes durante o ano, assim, para o tribunal, quando sou recitado, né? A gente tem os encontros semanais. Por exemplo, agora, hoje, amanhã, nós vamos apresentar a peça. Aí a gente vai dar uma pausa, né, necessária. Aí lá, por fevereiro, por aí, março, a gente vai voltar a se reunir. Talvez a escola judicial abra inscrições para novos colegas terem oportunidade, né? Enfim, aí se abrirem essas inscrições, aí vamos ver como é que vai ser com os novos colegas. Ou, caso não abra, com os que tem, a gente vai ver o que nós vamos apresentar para o final do ano. Aí vamos discutir que textos vamos apresentar. Vamos escolher algum texto, se tiver dentro do que for apresentado, aí chegamos no texto. Vai ser esse. Em cima daquele texto, a gente vai propor algumas adaptações, vamos fazer ideias. Talvez aconteça algum fato social, alguma coisa nova que a gente possa fazer uma adaptação e inserir. sempre tem algum elemento que a gente possa linkar, né? Alguma coisa que a gente possa transformar, trazer para ali, fazer uma alusão, um link com isso aí. Aí a gente faz a distribuição dos personagens, né? Normalmente, quem distribui é quem está na direção. No caso, esse ano, é a Ellen, né? Que aí ela conhece todo mundo, o perfil de cada um. Esse personagem se adapta melhor com aquele ali, enfim, faz a distribuição. Vamos supor, eu recebo o personagem X. Aí tem as fichas de construção do personagem, a gente vai construindo. Isso é muito interessante, porque aí a gente tem o perfil psicológico do personagem. Mesmo que a gente não vá dizendo a peça, ah, o personagem tal fez isso, isso, isso. Em cima daquele perfil psicológico, a gente consegue trabalhar as características. Incorporar essa personalidade. Exatamente. Certo. Quero agradecer muito, lembrando, né, Rita, conversando também aqui com a Daniela Cristina, vocês, né, que estão nesse momento que começou como uma coisa a mais para a família, e só lembrar que é para o público em geral, o convite é para todos, né? Então vamos dar o serviço aqui, me ajudem. Ninguém sai, então, hoje e amanhã, às 19h. Hoje e amanhã, às 19h. Ali no auditório Rui Cirne Lima. Isso, os ingressos são gratuitos, mas estão na plataforma do Simpla. Do Simpla. E nós estamos pedindo a colaboração em alimentos, né? Importante. Até porque fazer o bem faz bem, né? Exatamente. Com certeza. E é importante que se inscrevam na plataforma Simpla, porque através do nome que vai estar lá, né, tem o controle da segurança. O acesso ao trabalho. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada e sucesso, Daniela. Obrigada. E agora a gente tem música aqui no Estação Cultura com o Paulo Dionísio, que na quarta-feira, no Teatro de Arena, faz o show todo dia. É um milagre. Vamos ouvir. Que faz que não me vê, que me conhece das páginas de jornal. Que cor você tem, porque é incapaz, de ser o que é e praticar o bem. Ladrões de futuro, buscam a luz servindo o impuro, e a claridade da pele não ilumina nada. Porque tem que ser a fonte de tanto mal, se o amor e o respeito, as diferenças, nos faz igual. Já se romperam as travas daquelas amarras, o pensamento sempre esteve livre com afiadas garras. O que pode ter alguma cor é o que vem do seu interior e a sua aquarela tá toda manchada. De sangue inocente, o mesmo vermelho que corre na veia de toda a gente. Daqui a pouco a gente conversa com o Paulo Dionísio sobre o show Todo Dia é um Milagre. As cidades de Santana do Livramento e Bagé já vivem o clima da 14ª edição do Festival de Cinema da Fronteira. Hoje em Livramento e, a partir de quarta-feira em Bagé, estão previstas exibições de filmes ibero-americanos. A produtora audiovisual Carla Esmeralda e a atriz Leona Cavalli são as homenageadas do festival este ano e vão receber o troféu São Sebastião. Eu conversei via Skype com o cineasta Zé Cabrito, diretor artístico do festival, sobre o que pode ser conferido neste evento que vai até o dia 3 de dezembro. Olha, a gente vem para a sala e a gente vai sentar à mesa, a gente vai participar dessa história. Na cidade de Bagé, então, acontecem essas mostras competitivas. São 12 longas. Que filmes são esses? Conta um pouco pra gente. São 12 longas metragens em competição, 5 deles inéditos no Brasil, a maioria deles inéditos no Rio Grande do Sul. Filmes que tiveram uma trajetória importante em festivais internacionais que chegam ao país pela janela do Festival da Fronteira, nessa grade competitiva que busca celebrar, reafirmar talentos, promover a produção contemporânea de qualidade que está acontecendo no mundo. E o Festival da Fronteira recebe no Cine 7, com qualidade de projeção em DCP, que é o cinema da cidade. Todas as sessões são gratuitas. A gente está muito feliz em estar chegando nessa 14ª edição. A maioria desses filmes são latino-americanos, não é? Como foram escolhidos? Como foi feita essa seleção? Nós temos dois curadores, o Jonas Charadevian e o Roger Lerina, que têm circulado em festivais, têm acompanhado as premiações contemporâneas e também temos uma seleção, uma chamada pública de inscrição de filmes. Eu acho que, com o decorrer dos anos, na medida que o festival vai se consolidando como evento ininterrupto, de valorização de crítica, de valorização de filmes que tenham conteúdos a serem pensados. Acho que os realizadores brasileiros e latinos têm se encorajado a pensar o festival como uma janela de estreia. E a gente tem recebido produções de muita relevância, de muita qualidade, esse ano com uma preocupação de ter a participação de diretoras mulheres, de diretores negros, um festival com bastante diversidade, um recorte de 12 filmes que eu acho que trazem uma contribuição ao público pelas reflexões que estão propondo, pelos conteúdos que estão trazendo em tela. A gente está fazendo esse festival esse ano com patrocínio da Claro, do Conselho Nacional do SESI, então está possibilitando que toda a programação seja gratuita e ocupando diversos espaços da cidade, como o Cine Sete, com os 12 longas em competição, mas também o Centro Histórico Vila de Santa Tereza, com mostras especiais. A gente inaugura no dia 29 uma sessão do Para Pedro, comemorativa, uma cópia restaurada. Teremos uma sessão em homenagem à Leona Cavalho, uma das homenageadas desse ano, com o filme Cafundó. O filme de encerramento é Os Sobreviventes do Pampa, um filme rodado aqui na região. Então, tentando estabelecer esse diálogo com o local, o regional, e com essa ideia de Brasil. O festival é internacional, e quem nos procura de outros países, quando olham para o território de Bagé, olham para um país chamado Brasil. Então, esse Brasil profundo, esse profundo Brasil profundo, que é o tema desse ano, que a gente tenta apresentar através de filmes e de manifestações artísticas, como shows, exposições, que falem desse país, do interior, que falem do valor que tem de ser e estar no interior. E por isso, essa perspectiva regional e universal. Já a Santana do Livramento vai realizar a abertura do evento, trazendo sessões de curtas e também animações, não é? Curtas de animações. Exato. Esse ano, a gente inaugura uma mostra competitiva de animação, buscando dar janela e visibilidade para talentos brasileiros, principalmente pensando na nossa região também. A gente tem um curso de animação de nível superior na cidade de Pelotas. Nós temos, esse ano, na mostra competitiva, quatro filmes que vieram desse curso. Então, nos alegra também, porque mostra que essa realidade da produção está muito próxima do Festival da Fronteira. A gente acredita num festival que é janela para o debate, para a promoção de conteúdos do mundo, mas que também é espelho da nossa realidade cultural local. Então, essa mostra de animação e livramento é um pouco isso. Isso é internacional, mas, ao mesmo tempo, busca dar espaço para os animadores do Rio Grande do Sul e apresentar, através dessa linguagem da animação, a sua produção. Como você avalia a participação nesta edição? Como foram as inscrições? Nós tivemos uma participação muito grande da América Latina nessa edição, tanto que nós teremos uma delegação com quase 15 argentinos, alguns competindo com curtas, outros com longas. Nós temos, esse ano, a participação de filmes do Uruguai, também, muito expressiva, filmes do Chile, do Peru. Acho que o festival ocupou um lugar na cinematografia brasileira de ser um espaço para o cinema latino-americano. Então, ele é um festival brasileiro, mas ele é um festival que se coloca como ponte para o Mercosul. E isso está sendo cada vez mais entendido. E a gente tem produções, por exemplo, nós vamos estar estreando no Brasil o filme da Paula Markovic, que é a única diretora nascida na Argentina que ganhou o prêmio de melhor direção em Berlim, o Leão de Ouro. E a nova obra dela, a atora principal, vai estar estreando no Brasil em competição no Festival da Fronteira. Assim como outros títulos que são inéditos no país e que mostram como o festival se tornou uma referência na América Latina para se chegar ao cinema brasileiro, se chegar ao público brasileiro, e como primeira janela. E acho que isso torna o festival internacional, além do nome, mas na prática mesmo, como um espaço de intercâmbio cultural, de troca. E, esse ano, a gente, aproveitando toda essa leva latino-americana, e essa presença latino-americana, a gente vai ter um mercado, que é o Sur Fronteira, onde esses realizadores que estão participando do festival vão poder conhecer projetos locais para se pensar em coproduções, em comercialização, em parcerias com o cinema gaúcho. Então, para a gente é muito gratificante, porque muitos projetos em fase inicial se inscreveram também, projetos em desenvolvimento. Nós estreamos esse ano também uma categoria de work in progress voltada para filmes que ainda não estrearam nas salas de cinema, nem nos festivais, mas que estão ainda na etapa de finalização. E aí, aqui no Festival da Fronteira, nós vamos oportunizar que esses filmes encontrem curadores, como o do Festival de Málaga, que estará presente, do Festival de Cinema Documental de Buenos Aires, como o Festival de Berlim, que estará presente no Festival da Fronteira. Ou seja, diversos players do cenário internacional que vão ter a oportunidade, na cidade de Bagé, de conhecer filmes que ainda não estrearam e que possivelmente vão encontrar janelas no ano que vem, a partir desses contatos, dessas relações que vão se estabelecendo nesses ambientes. Então, a ideia é de ter um evento que exiba, que promova a produção contemporânea, mas que também solidifique a nossa produção local, que ajude a criar pontes, parcerias, negócios. Então, um ambiente mesmo de quem vive do audiovisual, que não só o público, né? A gente faz um festival para público, mas também para que os realizadores possam encontrar melhores oportunidades nas suas carreiras, nas suas trajetórias, nas trajetórias dos seus filmes, a partir do Festival da Fronteira. Vamos lembrar, então, que o 14º Festival Internacional de Cinema da Fronteira acontece até 3 de dezembro nos municípios de Bagé e Santana do Livramento. E a programação completa está no site do evento. Zeca Brito, diretor artístico do festival, muito obrigada por conversar com a Estação Cultura. Sucesso aí nessa edição do evento. Muito obrigado. E é uma honra estar na Estação Cultura, que é um programa que consolida a cultura do Rio Grande do Sul, que fortalece, que dá janela, que dá visibilidade, assim como essa querida TVE que a gente tanto ama. Obrigado. Música Música Todo dia é um milagre Todo dia é um milagre Se você olhar pelas janelas do mundo vai ver A saudade das pessoas pra viver Os que muito tem e os que muito pouco tem Os que trabalham muito pra quem tem só para um pouco ter Mas que não se entregam Acreditam no amanhã Que a vida é bela e toda tempestade é passageira E que acima das nuvens de chumbo está o céu azul, o sol, a lua e as estrelas Pois elas sabem As pessoas sabem A gente sabe Que a verdade não tem que fazer Que todo dia é um milagre 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 Olha só, que bonito! Todo dia é um milagre, é o primeiro show solo de voz violão do Paulo Dionísio. Além de ser autoral e independente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço demais a oportunidade, tudo bem com você? E como é que está sendo essa transição agora, carreira solo? É um desafio, né? Cara, o que eu mais estou gostando nisso é justamente isso, essa questão da renovação daquilo que eu já faço há bastante tempo. Mas sempre fazia de galera, de bando, de banda, com um monte de gente. E é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar a questão de composições mesmo, de poder tocar as músicas para as pessoas ouvirem, sem aquela obrigação de fazer as pessoas dançarem, de estar em algum lugar cheio de gente tomando cerveja, coisa e tal. E tocar no teatro sempre é maravilhoso, porque as pessoas focam naquilo que está no palco. Não existe cigarrinho, não existe cervejinha, não existe nada. É a arte rolando ali e todo mundo focado naquilo. Então, o teatro é uma oportunidade legal de fazer esse tipo de coisa. Você é vocalista e fundador da Produto Nacional, tem 30 anos de carreira. E a sua ideia agora é seguir com as duas coisas, com a banda e também com a carreira solo. Eu já faço um pouco disso. Eu lancei, em 2019, um CD chamado O Espírito dos Lanceiros, que já é o início dessa carreira solo. Mas essa coisa de tocar violão, porque eu achava impossível fazer isso, cantar e tocar, eu sempre achei muito difícil. E agora, aos meus 63 anos, eu resolvi arriscar. Eu digo, cara, eu não tenho mais nada a perder, é só ganhar agora. A arte sempre me deu tanta coisa bacana. Então, esse é mais um momento que a arte está me dando a oportunidade de eu poder mostrar as composições em um ambiente teatral e poder dialogar com as pessoas de uma forma mais intimista. Porque, senão, aquela coisa de bandão, de palco, deixa a gente muito distante do público. E essa oportunidade que estou tendo de fazer no Teatro de Arena, agora, na quarta-feira, dia 29, está sendo legal por causa disso. Eu estou nervosaço demais, mas estou curtindo demais esse momento de poder estar tocando violão e mostrando coisas novas, ideias novas. É um ambiente intimista, não é? É o do Teatro de Arena e permite essa conexão com o público. É uma outra forma de você exercitar aquilo que você já faz há um tempão, mas de uma forma, para mim, muito diferente. Eu estou gostando demais da ideia. Conta para a gente, então, um pouquinho do repertório, como é que foi a concepção do espetáculo, como é que vai ser esse show. Então, quando eu pensei em fazer o Todo Dia é um Milagre, eu, inclusive, falei com a Silvia que eu queria mudar o nome do show, coisa e tal, para justificar, porque é o seguinte, eu não sou um instrumentista ainda, estou buscando ainda aqui os acordes certos para conseguir fazer as coisas, mas já estou tocando. E aí, quando a Silvia me chamou para fazer esse show, eu pensei, cara, se eu não for agora, não vou nunca mais. E aí resolvi botar a cara para bater. E o repertório é em cima de coisas, de músicas filosóficas, ideológicas, em temas que eu acho que são relevantes, sociais, que são relevantes, coisas mais românticas também, algumas letras já menos comprometidas com essa coisa de estar levantando bandeiras. e o que eu acho mais interessante é justamente essa miscelânea de temáticas mesmo, porque não é, tipo, a Produto é uma banda de reivindicação, de busca de espaço social, de cultura. E agora, nesse espetáculo, eu me sinto mais livre para cantar outras coisas mesmo, sabe? Trazer as tuas reflexões, trazer umas coisas mais doces, colocar para fora. Dionísio, vamos chamar, então, o público. Todo dia é um milagre. Quarta-feira, agora, às 8 horas da noite, no Teatro de Arena. Isso. Ali na Borges de Medeiros, esse teatro histórico aqui, da capital, número 835. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Valeu para nós, né? Com certeza vai ser lindo. Obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço demais. E o Estação Cultura desta segunda está terminando. A gente tem um novo encontro ao vivo a partir das 2 da tarde amanhã. Pois é, vale lembrar que hoje à meia-noite tem a reapresentação do Estação Cultura. Você também pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da TVL. Encerramos com mais uma música do Paulo Dionísio. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. A chuva cai lá fora incessantemente Eu no abrigo do meu teto penso na gente A chuva cai lá fora Incessantemente Eu no abrigo do meu teto Penso na gente Acordei sorrindo Tive um sonho lindo Já era setembro Cheiro de primavera Vindo no ar A mais bela flor da estação Era você Seu colibre sou eu E só podia ser O sol se revelou No novo alvorecer Floresceu o nosso amor Nosso amor A chuva cai lá fora Incessantemente Eu no abrigo do meu teto Penso na gente A chuva cai lá fora Incessantemente Eu no abrigo do meu teto